Música Por isso que nós falamos no começo Que na verdade Esse ser aqui Ele está dentro Da mesma tela Bom, agora O mais importante Quem tem aquele capítulo 5 que vai é É o capítulo 2 Daquilo Despertar do Sonho Eu coloquei lá que Qual que é o sonho que existe na verdade Estou falando que só existe um sonhador Se só existe um sonhador E se acabando esse sonho aqui A coisa está resolvida Então a questão Não é mais corrigir ninguém do mundo Não é saber se vai ter mais um milênio Não é saber se tem algum mestre Falando que o mundo vai acabar Quem é esse menino aqui Como é que ele está Ele está circulando por aqui Aqui não é muito Em presença ele não é estado Esse suposto mestre Ele está circulando No universo aparente de alguém Então Quando nós despertamos disso Todos os seres Que aparentemente estão vivendo aqui Todo mundo pensa que está vivendo aqui Com esse corpo Não é? Está montado Vamos ver se o que a pessoa consegue imaginar Se todo mundo Enxergue 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 Por exemplo Esse mundo nosso Segundo a parede nossa Com todas as pessoas que estão nele Já não mortas agora Mortas Alguém pensa Quem que A primeira que esse corpo Do jeito que ele se mostra Vai estar vivo Todo mundo acredita nisso? Do jeito que esse corpo Se mostra pra nós Já está vivo Então a humanidade Toda Então você é considerada Pô, acho que essa é a verdade Então isso Está atuado Opa, está valendo Começando a Tudo Está atuado Porque então Por isso Não é que a frase Meu reino não é desse mundo Por isso que eu aprendi Que você insiste em dizer Que não existe Nível de consciência Exato E eu Aí quando chegar nesse ponto Quando eu vejo todas as humanidades mortas E aí eu estou pensando Como não pode existir um livro de consciência Se eu não querer Não, eu sou Falar que eu sou Porque não é o que eu sou Eu sou essa consciência Porque o outro não é também É isso E isso E o outro não é Mas é exatamente isso que eu estou falando aqui Quem é Quem é que está enxergando esse aqui no mirado e o outro sem essa consciência É o sonhador O Cristo não enxerga isso Certo O Cristo não enxerga Então se eu sou o Cristo e eu vejo a luz Para a humanidade e toda a morte Por que? Como? Explica esse princípio Então é o que eu vou explicar Esse corpo visível aparece É Desde tanta vida Quanto a vida do ser É Refletida no espelho Que está se movendo É a mesma vida Aquele princípio ele se move Ele está vivo Essa sombra Olha o braço vivo no céu Está vivo Não tem vida nesse braço Ele está vivendo Mas a vida gerou esse braço Esse cristão É aí que a coisa começa a ficar interessante Não existe espírito no corpo carnal Certo? É aí que está o negócio É aí que está o negócio Não existe A pessoa pensa assim É A pessoa A crença Não conhece A crença teológica E o ser humano É um corpo físico Carrega o espírito dentro dele É E a gente aprendeu Aprendeu Mas ninguém prova Ninguém prova isso Entendeu? Porque o corpo está parecendo Aparecendo ali Estou fazendo meu corpo Eu vou chegar aqui Está vendo esse corpo aqui Tem um espírito dentro dele Entendeu? Dentro desse corpo Que estão vendo Não tem espírito nenhum Porque esse corpo Que estão vendo É que não existe Como é que algo inexistente Pode carregar um espírito Dentro? Tá? Agora Onde que é Que eu estou então? É aí que a gente vai ter É verdade É uma verdade É uma verdade É isso aí Exatamente É que não adianta Nós estamos forçando Eu estou sabendo Eu estou forçando Isso aí Nós temos que cavar Essa questão De ver Falta de verdade profunda E viver com um mortal comum É verdade Eu acho que você vê aqui Acontece para acontecer Para esse corpo Não está acontecendo nada Comigo não Exatamente Mas enquanto esse corpo Seja aparecendo Como real Aos olhos do mundo Tá? Ele vai estar em um nível Por quê? Porque o mundo Sentenciou isso daqui E a pessoa Inocentemente Está sendo Influenciada Pela mesma coisa Entendeu? Ninguém mais vai Marcar um encontro Aqui Nesse porão Ou não vai marcar um encontro Vai ser por aqui 500 anos aqui Porque Já existe essa crença Que não tem esse tempo Não tem porão Percebe? Como é que funciona A crença coletiva Isso não é a mesma coisa Para você trabalhar Superficialmente Sabe? Enquanto a gente A avançada do intelect Por bonitinho O intelect Na parte Consciente Do ser Aqui Fica o negócio Que é bonitinho Mas não tem aplicação prática Quando que é o real? É saber que eu marco Esse encontro no porão Daqui 500 anos Quem quer marcar comigo? Vou falar Uma só Soltar eu aqui Entendeu? Quando for visto Esse local Onde nós estamos Como ele é Daqui 500 anos Para a crença Que deixou de existir É agora Não muda Entendeu? Eu sei Que o intelect Vai ir Ela não passa Mas Quando for visto Aqui Essa cena Como ela é Essa cena É a mesmíssima Que Jesus Cristo Viu Há dois e um anos atrás Está na crença E vai ser a mesma cena Que nós vamos ver Consciente Que vimos Daqui a Esse porão Que está na história Nós vamos analisar Esse porão Não é claro A vida A vida não usa Que muda é a carência É a mesma coisa E isso Se eu vou colocar Que Cristo não sofreu Comprado e passou Toda a vida Exatamente Eu conheço Isso aí A questão de sofrer A questão de sofrer É um negócio Também relativo Porque por exemplo Se eu for encarar Da maneira que eu estou encarando aqui Se eu dou um sofrer Só com o seu rosto Você não sente Agora dentro do ambiente De crença Você sente Então não tem a maneira De sofrimento Com isso que nós vamos lá Não tem o mundo aparente Não tem nada A ver com a realidade São coisas Que não tem nada Todo mundo tentou Associar isso Filosoficamente Se deu mal Todo mundo Não tem aquele pessoal Que estiver dando Comer carne Por exemplo E tem todos os animais Tem algum tempo Alguém na casa Está sem sapato Esse pessoal aí São coisas Que eles não estavam Pensando Entende E outra coisa Será que ele citou Que aquele animal morreu Humanístico Ele chega no mundo aparente Entende Ou alguém acredita Que Deus criou Todos esses rebanhos De bovinos Isso aí Para deixar sacrificado Alguém passa Na ideia De alguém Isso aí Participa De um plano De rima Essa cena Nunca existiu Nunca morreu Um povino Certo Quem é que está Chegando esses povinos Para uma dança O tal Do sonhador Por isso que isso Aí se colocou na Bíblia Verão Morião Passando juntos Do cordeiro São margens simbólicas Para dizer Que onde a pessoa Enxerga A aberração A intervenção A harmonia É onipresente Isso não se altera Tá Eu coloquei na introdução Para o segundo lugar É lá aquela questão Da diferença Entre Transformação E mudança De aceitação Existe Quando eu mudo a minha aceitação A respeito de algo Se eu atirei o meu conceito Sobre algo Esse algo não se transforma Por causa disso Aquela questão Que a gente falou Antigamente O pessoal achava Que a terra estava aqui E o sol Girando em torno dela Existia Essa aceitação Tá Quando o inverso Foi provado Pela ciência Que existia O sol aqui E a terra Estava aqui Em volta dele O que houve? Houve uma mudança De aceitação Mas não muda Transformação nenhuma De aceitação Não muda Obrigado.